Galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e este é um novo projeto aqui do canal. Vídeos curtos para você estudar em qualquer lugar, para você estar aprendendo a resolver questões de geohistória de Goiás em qualquer lugar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, tá certo, galera? Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário aí, dizendo se você quer mais vídeos que nem esse, mas antes, eu quero recomendar a vocês um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, os sete passos para você detonar nas questões da Banca UFG. Assiste esse vídeo, mesmo você que está estudando para qualquer matéria, assiste esse vídeo lá que vai ser muito interessante para você. Então, vamos lá. Então, galera, esse é o nosso projeto Resolvendo e Comentando Questões em 5 Minutos, tá certo? Vídeos rápidos para você assistir aí em qualquer lugar que você esteja. Então, galera, nós temos aqui a nossa primeira questão. Então, vamos lá. A questão fala assim. Nesse sentido, pode-se afirmar que a economia goiana, preste atenção, esse vídeo vai falar sobre a economia goiana, né? A degradação do sistema do ouro e a mudança para a sociedade agropastoril, que aconteceu aí na metade do século XVIII, e em diante já começou a entrar em decadência a sociedade mineradora em Goiás. Então, a questão fala assim. Nesse sentido, pode-se afirmar que a economia goiana, no final do século XVIII, se caracteriza por, preste atenção, pelo aumento da arrecadação fiscal? Galera, eu sempre recomendei para que vocês vão citando as palavras aí para vocês entenderem. Então, vai falar que a alternativa A, pelo aumento da arrecadação fiscal e da imigração na região? Não, galera, não houve arrecadação. Se o sistema entrou em decadência, como poderia haver aumento na arrecadação? A alternativa B vai falar assim. Com o período de desenvolvimento através do processo de industrialização urbana? Não. A industrialização só vem bem depois, já no século XIX. A questão C vai dizer assim. Pelo declínio da mineração e empobrecimento da capitania, que volta a atividades agropecuárias. É isso aí, galera. A partir da metade do século XVIII, a sociedade mineradora entra em decadência. E, com isso, vai haver aí um processo de ruralização. As pessoas vão começar a migrar para várias partes aqui do território e vai haver um empobrecimento ali da capitania. E, com isso, vai ser desenvolvido aí as atividades agropastoril. Então, a nossa alternativa correta é essa aqui. Como eu sempre falo, nós temos que saber por que está certa e por que a questão que a alternativa está errada. Então, com o período áureo, grande circulação de riqueza, intenso povoamento e apogeu da mineração. Não, como eu já falei, houve uma retração da mineração a partir da metade do século XVIII. As minas começaram a se esgotar. Pelo crescimento comercial e desenvolvimento urbano, também não. Houve uma ruralização. Então, galera, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Então, galera, esse é um vídeozinho rápido para você assistir. Em qualquer lugar que você esteja, você não perca tempo e já vai estudando aí, resolvendo questões, aprendendo como as questões são cobradas aqui pelas principais bancas que aplicam provas no estado de Goiás. Está certo? Um abraço do professor Chagas. Vejo vocês num próximo vídeo. Valeu!